Golden Flow Podcast Isso, e foi uma coisa que eu testei. Subiu no Mr. Olímpia de Vegas na categoria Classe C, até 96kg, campeão categoria. Subiu no Overall, campeão overall. Geralmente, o atleta da Classic Physique que ganha a Classe C nos Estados Unidos é o Overall. Porque é o padrão de altura do americano. Igual aqui, que geralmente o Classe B, geralmente acaba sendo o Overall. Sim, é. Aqui é diferente. Aquilo lá, quanto mais alto o cara, mais longilíneo ele é. É mais difícil preencher o corpo, mas quando o cara preenche, ele acaba ficando mais bonito. Fica mais bonito. Ganhou o Mr. Olímpia em Las Vegas e tornou-se profissional em Las Vegas, num dos campeonatos mais difíceis do planeta. Olha, eu acho que o Arnold Classic Brasil e o Mr. Olímpia Las Vegas, talvez sejam os dois campeonatos mais difíceis da classe amadora. Depois vem o Arnold Ohio. Eu acho, não sei você, eu acho que hoje o Arnold Brasil no Amador tá mais difícil do que o Ohio, cara. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Inclusive do que o Nacional dos Estados Unidos, que historicamente era muito superior. O National, né? Era muito superior. Hoje eu vejo o Brasil, tipo, você olha assim a Open do Brasil, você fica tipo, nossa, 4, 5 caras muito bons. Aí você vai pro Nacional, normalmente um cara se destaca. E no Arnold Brasil, então, ferrou, velho. Ferrou, aí... Aí é pedreira, cara. O Arnold Brasil, com os anos, foi se tornando um campeonato muito concorrido, né? Pra mim, ele, a nível de campeonato amador, ele é um dos campeonatos mais competitivos do planeta. Sim. Eu acho que o brasileiro, ele tem muita vontade, né? Então, ele se dedica muito. Tem muita vontade, se dedica muito e tem poucos campeonatos expressivos, pelo menos até agora. É. Então, o cara, às vezes o cara se prepara o ano inteiro só pra ir pro Arnold. Exatamente. E pro cara que fala que no Brasil dá muito pro card, esse Nacional agora, que eu sou um cara curioso, nesse Nacional agora eu não contei, mas no Nacional do ano passado foram 77 pro cards. 77 campeonatos? Num campeonato só. Você é louco. Eu sou curioso. Lá dá muito pro card. Lá dá. Porque o brasileiro ainda não entendeu, mas o objetivo da federação é trazer bastante atletas profissionais e eles irem evoluindo como profissional, porque aí eles se dedicam e levam ao mais sério. A ideia deles é que eles tenham a mesma quantidade de amador no profissional. Isso. Aí o atleta vai se formando, vai se graduando. Com certeza. Pegou seu pro card? Não. Até agora não pegou pro card? Não. O Itinho falou que eu poderia pegar, porque eu pensei que tinha uma duração de um ano, né? Um limite de um ano. Mas ele falou pra mim que é possível sim ainda pegar esse pro card. É possível pegar? Já me informei recentemente com o pessoal. Imagina que o Judiação perdeu seu pro card de Vegas. Ah, tira de novo, né? É o jeito. Não pegou por quê? Ah, financeiro, né, Renatão? Porque quando eu voltei pro Brasil, eu tive que me estruturar novamente.